Início de Troféu Brasil 2019, ficou muito evidente que nós tivemos dois tipos de competição na etapa de abertura. A prova dos 200 metros dado livre masculino, excelente resultado, classificação dos quatro primeiros nadadores para o Campeonato Mundial de Guanaju, ainda um quinto lugar fenomenal como o Nilo Sartori, aquele 1,4775, e o resto das provas. Há uma diferença técnica muito grande e que nos deixa animados com o 4 por 200 metros dado livre e um tanto frustrados com as outras provas. A prova de abertura, talvez, para a minha opinião, nesse primeiro dia foi a mais fraca, os 200 metros dado livre feminino. Até o Minas, que contratou a nadadora americana Mallory Comerford, contava provavelmente com um recorde sul-americano para ajudar na pontuação e que acabou não saindo. Manoela Lívio, em segundo lugar, com 1,5883, e Larissa Oliveira, em terceiro, com 1,5931, deixa a gente bastante frustrado. Até porque foram as únicas duas que, inclusive, conseguiram quebrar a barreira dos dois minutos. Para um revezamento que vislumbrava-se ser a perspectiva do Brasil, cada vez mais distante do que, inclusive, nós já fizemos. Na sequência, os 200 metros dado livre que eu acabei de descrever na abertura dessa mensagem, foi realmente a prova do dia, foi realmente a prova que estava faltando para o revezamento ganhar confiança, um revezamento que, a partir de agora, começa a crescer. Esse tempo, na soma, 7,0741, é abaixo do recorde sul-americano, que se mantém desde o Campeonato Mundial de 2009, e dá uma perspectiva muito boa para o Brasil a nível de mundo, principalmente porque nós estamos com o segundo tempo do mundo, em 2019, na soma dos quatro tempos. E foi uma prova muito disputada, com alternância de posições, e que o Fernando Schaefer, a partir do momento que o Fernando Schaefer virou os primeiros 100 metros, na casa dos 51, junto, empatado com o Luiz Altamira, eu disse, essa prova está garantida, Edu Fernando. E ainda teve o ataque final do Breno, que deixou a prova ainda mais interessante. Tem que confessar algo aqui, de que torci contra o Murilo Sartori. Eu não queria que o Murilo Sartori entrasse no revezamento. Eu acho que o Murilo Sartori tinha que se classificar para o Campeonato Mundial Júnior, como se classificou. E eu explico, é importante que o andador passe por diversas fases. Ganhar é importante. Poder ir para o Campeonato Mundial Júnior, com chance de medalha, com chance de ser campeão mundial júnior, vai ser muito importante para a carreira dele. Em Tóquio 2020, eu não tenho nem dúvida, e tenho certeza que ninguém duvida de mim, o Murilo Sartori vai estar nesse revezamento. Que bom que o Murilo continua melhorando, excelente resultado, e que bom que vai para o Campeonato Mundial com chance de brilhar lá fora. As provas do 100 metros, Nado Costas, feminino. Eu acho que o grande fator positivo foi a Etienne Medeiros ter feito a melhor marca dela desde 2016. Ela que treinou mais para os 50 e 100 metros do estado livre. E acho que esse resultado do 1-0-0-13 deixa ela bem animada, principalmente porque ela está focada para nadar os 50 e 100 metros do estado livre. Um pouco frustrado, porque o segundo colocado na prova fica na casa do 1-2, o que deixa nós realmente sem perspectiva. E esse revezamento 4 por 100 metros não vai melhorar tão cedo. O 100 costas masculino teve como fator positivo a volta de Guilherme Guido, e ele que no ano passado deu uma bobeada, deixou o Gabriel Fantoni ganhar para ele. Esse ano ele não deu chance, não. O Guido deu uma bela de uma saída, uma excelente velocidade de reação, rompeu a superfície na frente, teve uma virada boa e ganhou a prova. Foi o único que nadou na casa dos 53 segundos. Um pouco de frustração em relação ao Gabriel Fantoni, que já não tinha nadado o seu melhor no campeonato universitário americano, e agora também não repetiu a sua marca. Precisa ser dito que o Fantoni ficou muito mais próximo de perder a prata para o Guilherme Ivaseto do que ganhar o ouro do Guilherme Guido. Fechando o dia, a prova dos 800 metros do estado livre feminino, vitória relativamente tranquila para a nadadora que era a favorita, a argentina Delfina Pignatiel. Ela, inclusive, que nadou até abaixo do índice olímpico para a Argentina, embora essa competição não esteja registrada para a obtenção de índice olímpico pela Tóquio. Na sequência, Viviane Jungblut e Ana Marcela Kuhl. Detalhe que, com relação à Viviane, esse é o melhor 800 metros do estado livre dela, desde que ela começou a nadar, a treinar, especificamente para as maratonas aquáticas. Um resultado interessante, com relação às provas de fundo no Brasil feminino, é de que nós vivemos uma situação muito difícil no fundo feminino. Porque tanto Viviane quanto Ana Marcela estão muito mais dedicadas às provas de águas abertas do que às provas de piscina. E as duas continuam dominando as provas de fundo no Brasil. E isso é preocupante. Falta uma renovação de novas nadadoras para que subam no pódio nessa prova. Porque essas meninas, elas estão aí apenas para marcar pontos para as suas equipes. Não faz parte do seu programa, da sua prioridade, como resultado. E elas continuam sendo as duas melhores do Brasil. E isso é bem ruim para a natação de fundo do Brasil. Primeiro dia, eu esperava mais do Minas. Pinheiros na frente. Faltam cinco dias. É muita coisa ainda. Só que eu achei que no primeiro dia o Pinheiros adorou melhor. Algumas vantagens, algumas coisas positivas em relação ao Minas. Mas o Pinheiros nesse primeiro dia foi mais positivo. Tanto nas eliminatórias quanto na final. O Minas teve a seu favor. Acho que algumas coisas muito boas acontecendo. Principalmente, talvez, no bloco intermediário. O Pablo Vieira nos 200 metros na do Livre. Aline nos 200 metros na do Livre. Mas o que decide a competição foi lá em cima. E lá em cima o Pinheiros foi melhor. Primeiro dia, nenhum recorde. Pinheiros está na frente. E vai ser assim, viu? Até o último dia. Muita emoção. Boas disputas. E tomara que grandes resultados. Esse é o Troféu Brasil 2019. E a gente volta amanhã. Até lá.